Quando o teu amor chegar Eu quero mais brincar Vou dar a ser criança Como é que é? E vem chegando ele Diretamente de Eternia Com sua espada de vez, Coramão Nosso herói é Vem! O povo de Eternia vai custar vida a Deus Nunca terá mais um campeão, é só si Vamos em amor a agilização para o bem O que diz que o nosso herói é vivente A polo da cara, o céu é o seu, a fada brilhar E entre raios, o robô é o guardião da sonhar Gato, o chão de grifes, o gato veneno Na noite a Deus, o sucesso é que é bonito Sou impossível Unidos a ser, a luz a ser, a ser, a luz a ser, a luz a ser, a luz a ser, a luz a ser! A luz a ser, 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 a luz a